Olá, quarto ano! Estou de volta com vocês com a nossa disciplina de Geografia. Sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula e é sempre um prazer ter a sua companhia aqui comigo. E as atividades de Geografia estão tudo certo? Estão encaminhando aqui para a escola? Porque estou acompanhando as atividades de vocês, tá? Então solicito para que vocês não deixem essas atividades acumularem em caminho assim que você desenvolver a atividade diariamente após as videoaulas. Vamos ao tema da aula de Geografia de hoje? Hoje em Geografia, no seu módulo 3, o nosso tema é os rios nas paisagens do município, parte 2. Tivemos a parte 1 com a explicação do conteúdo e a solicitação de atividades. Então, na aula de hoje nós vamos fazer uma breve revisão da aula anterior do que foi tratado e na sequência nós iremos fazer a correção das atividades que também foram solicitadas para que vocês fizessem, certo? Então vamos lá, né? Os rios nas paisagens do município, fazendo uma breve revisão do que nós falamos. Os rios apresentam características variadas. Nenhum rio é igual ao outro, né? De acordo com a forma de relevo nas quais suas águas percorrem. Então a gente vai perceber que os rios têm lugar que as águas são mais profundas, as águas mais rasas. Isso vai variar muito na forma do rio. E o rio pode ter um formato semelhante ao outro, mas não é igual, né? O seu custo de água é diferente, a quantidade de água é diferente, a extensão desse rio também é diferente. Então você pode ver um rio lembrar de um outro, mas não são rios iguais. Nas formas planas de relevo, o deslocamento é de maneira lenta, nós falamos disso. Então quando há um relevo, uma planície, um lugar bem plano, a água vai percorrer de forma bem lenta, né? Porque não há lugar íngreme para descer em forma de queixueira, a água descer com uma velocidade maior. Então, nos lugares planos, a água vai ser bem tranquila. Quando cai uma folha na água, se você está próximo ao rio, você observa que aquela folha vai bem devagarzinho, né? Porque a água ali não está com muita intensidade devido ao lugar plano. Então nós temos os percursos sinuosos do rio. O que seriam os percursos sinuosos? Os percursos sinuosos são as curvas ali do rio, né? As curvas do rio nós chamamos de percursos sinuosos. Nós falamos também na nossa videoaula a respeito das matas ciliares, a importância das matas ciliares para os rios, né? Então as matas ciliares irão proteger os rios do assoreamento, né? O que é o assoreamento? Quando chove, principalmente com as chuvas fortes, ali a água da chuva vai levar, né? Então areia e terra para dentro dos rios. Se não tiver a mata ciliares ali próximo para barrar esse excesso, né? Então, sem as matas ciliares, com a chuva, esse rio vai ganhando um volume maior de terra e areia e vai erguendo-se, né? Esses materiais, terra e areia, e a água ficando mais reduzida, não é? Então, esse rio vai ser assoreado. Então, matas ciliares é importantíssimo para a proteção dos nossos rios. Lembre sempre disso. Nós devemos cuidar do bem precioso dos nossos rios, cuidar da nossa água, não é mesmo? Agora, nós vamos fazer as correções que foram solicitadas anteriormente nas páginas 301, 304, 307 e 308, no seu módulo 3. Começaremos aqui. Questão 1. Observa as fotografias, depois assinale com X a resposta correta para cada item. Nós temos fotografia A, nós temos fotografia B. Na fotografia A, nós já observamos o tipo do curso dessa água aí, né? E na fotografia B, totalmente diferente. Então, tem uma diferença aí no formato aí, né? Do curso dessa água aí nesses rios. Letra A. A fotografia A mostra um rio de águas lentas ou com corredeiras. Nós temos corredeiras, né? A água ali está descendo rápido. A fotografia B mostra o rio em um relevo plano ou com desnível acentuado. Nós temos plano, né? Está ali bem plano ali aquele rio. A fotografia B mostra um rio com curso sinuoso ou com corredeiras. Nós temos com curso sinuoso, né? Que a fotografia B, né? O rio fazendo as curvas. A curva é os cursos ali sinuosos do rio, não é mesmo? Continuando. Encontre no diagrama abaixo o nome de cinco partes de um rio. Depois escreva as palavras encontradas no quadro e complete com a característica de cada uma delas. Veja o exemplo. Olha aí. Nós temos nascente, né? Nascente é onde vai surgir a água, né? As pessoas chamam de mina, né? Onde está brotando a água. O que é que eu posso encontrar aí mais? Olha só. Leito, né? O leito do rio, né? Ali a margem do rio, ali o rio onde ele corre a água é o leito, né? Na sequência nós temos fozes. É onde vai ser destinada a água, né? Faz ali a fozes. E na sequência nós temos margem. Margem do rio é a proximidade do rio. Então nós temos o leito, né? Onde o rio vai percorrer. E a margem do rio é o que fica ali próximo, ao lado do rio. Nós falamos das matas ciliares, né? Nas margens do rio. Não falamos? Então essa é a resposta que você deve assinalar. E por último, nós temos o afluente. O afluente, nós também falamos do afluente na questão de um rio que vai afluir no seu decorrer, das suas passagens com relação a demais. Não é mesmo? Continuando. Aí nós temos parte de um rio e característica do rio. Nascente, local onde os rios começam a se formar. Já tem o exemplo. Agora as partes do rio, de acordo com o que nós estudamos na aula anterior. Leito. O leito do rio, local por onde as águas fluem, né? Onde elas percorrem. Na sequência nós temos afluente. Afluente, rio que despeja suas águas em outro rio, chamado rio principal, né? Então é afluente o fato de um rio despejar sua água no outro. Na sequência, margem. Margem, nós temos porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do rio. E essa margem, se não for protegida com as matas ciliares ali, ela vai despejar sempre terra dentro do rio, né? Aí por último nós temos foz. Foz nada mais é do que o local onde o rio despeja suas águas em outro rio ou no mar. Então é foz, ok? Vamos continuar. Substitua os desenhos pelas respectivas letras e descubra os usos de um rio. Depois descreva a importância de cada um deles. Olha só. Nós temos aqui primeiro uma aranhada de letras com os animais. E a gente vai pegar a letra que está significando acima de cada animal e colocar aqui abaixo. Olha só. Nós temos via de transporte. Via de transporte, nós estamos falando de rio. Deslocamento de pessoas e mercadorias. Se eu utilizo o rio para transporte, vai ser deslocamento de pessoas nas canoas, nos barcos, nas embarcações. E também transportar mercadorias. Na sequência eu tenho, olha só, irrigação. O que eu vou usar com relação à irrigação? Diversas produções agrícolas, sobretudo para alimentação de pessoas e animais. Através da irrigação, não é mesmo? E por último nós temos geração de energia. O que eu colocaria? Distribuição de energia elétrica no campo e na cidade para iluminação e uso de aparelhos elétricos e eletrônicos nas moradias, no comércio e nas indústrias também. Ok? Vamos lá. Com a ajuda do professor ou de seus pais ou responsáveis, faça uma pesquisa sobre os rios do município em que você vive. Com base nos dados encontrados, responda as questões a seguir. Então, você vai observar, fazer uma pesquisa em quais rios tem no seu município. Você que mora em Goiânia, quais rios tem em Goiânia? Você que mora em outra cidade na região metropolitana, quais são os rios que tem aí? Feito essa pesquisa, quais são os principais rios do município em que você mora? Eu vou falar de Goiânia, que é onde eu moro e onde muitos de vocês moram. Olha só. Goiânia, Ribeirão João Leite, que abastece 52% da população. E o rio Meia Ponte, que abastece 48%. Ok? Perceberam a importância? Esse aumento da Barraia João Leite específico, assim que terminar toda a canalização dela, ela vai abastecer um pouco mais. Como as águas desses rios são utilizadas pelos moradores? Como nós aqui na cidade utilizamos a água desses rios? Olha só, para o abastecimento da população. Esse abastecimento é para nós tomarmos a água, ingerirmos a água, para o nosso dia a dia no trabalho, dentro de casa, cozinhar, lavar. Então, para o abastecimento da população, que é feito a utilização da água desses dois rios aqui, que corta Goiânia. Descreva como está a qualidade das águas dos rios do município em que você mora. Existe esgoto sem tratamento sendo despejado nos rios? Ou lixo jogado em suas águas? Agora é uma questão para a gente pensar. Vamos falar de Goiânia aqui então. Em Goiânia, como estão as águas aqui dos rios? Tem poluição? Muitas pessoas, às vezes, é flagrada pela fiscalização da AMA, que é a Agência Municipal do Meio Ambiente, jogando ali nos rios esgoto. Então, não estou falando só da questão dos rios que fornecem água para a gente, não. Estou falando de todos os rios de forma geral agora, tá? Então, são multados, mas vira e mexe, encontra um ou outro. Lixo. É só você observar, se tiver oportunidade um dia, você vai perceber que tem lixo jogado nos rios. Então, as pessoas não têm o hábito ainda de pensar. Poucas pessoas, muitos ainda, têm o hábito de preservar, né? A gente está educando cada vez mais, conscientizando as pessoas a respeito disso. Mas ainda tem um grupo aí que se acha no direito de jogar onde quer o lixo, principalmente nos rios, poluir os rios também com esgoto, né? Cole no caderno e mais os rios que você pesquisou, depois mostre aos seus colegas e ao professor. Essa atividade aqui, meninos, se você não teve uma revista para recortar a imagem impressa na sua casa, não precisa você pagar, sair da sua casa, procurar a house para ficar imprimindo, não, tá? Então, você já falou qual que é o rio. Aqui, se você tem a imagem, coloca. Eu vou ter o prazer de observar a sua atividade, tá? Mas se você tem dificuldade de encontrar esse material, vai ter que fazer impressão, não é necessário. Mas se fizer, ficará bem interessante para observar os rios que você colocou e a fotografia de cada um deles também, ok? Essa foi mais uma videoaula de geografia. Agradeço a você pela companhia. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.